Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje trouxe mais uma dica de lavagem a seco, porque gente, né, temos que economizar água e a lavagem a seco é muito boa, muito prática, limpa mesmo, higieniza também, tá? Então assim, se você não pode lavar, pode tá usando, né, esse tipo de lavagem, tá? Que é a lavagem a seco e é muito boa, gente. Hoje eu vou dar a dica de lavagem a seco, de tapete, carpete, capacho, tanto faz, tá? Então gente, vamos usar apenas um produto, que é o bicarbonato de sódio, que é maravilhoso, né gente? Então assim, muito fácil de fazer, tá? Eu tenho aqui um tapete pequeno, tá gente? Porque nem dá pra colocar um tapete grande aqui, tá? Tem esse tapetinho aqui, um tapetinho de cama, de porta, né? O que a gente vai fazer? Vamos apenas espalhar o bicarbonato, tá gente, ó? Aí pode pegar com as mãos mesmo, tem que espalhar bastante bicarbonato, se você tiver inclusive aí na sua casa, né pessoal, aquele pet, né, aquele cachorrinho, de vez em quando escapa o xixi, né gente? Também tira o cheiro, viu? Pode usar a vontade que tira o cheiro também. E melhor ainda, tá? O seu pet não vai ficar com alergia do bicarbonato, pode usar tranquilo também. Ó gente, você pode espalhar bem o bicarbonato, todos os cantinhos aqui do tapete, do capete, não vai manchar também, espalha bastante, como eu tô fazendo aqui, ó. O que que vai acontecer, gente? O bicarbonato, ele vai, além de deixar o seu tapete, né, tirar aquele cheiro de mofo, de guardado, ele vai também, gente, ó, tirar umidade, ó, mau cheiro, higieniza, ó, coloca bastante bicarbonato, aí tem que fazer, claro, dos dois lados, tá? Depois que você espalhar aqui bicarbonato, você vai ter que deixar esse tapete aqui por duas horas com esse produto. Então, duas horas de um lado, depois você faz duas horas do outro lado, tá? Então, depois que passou esse tempo, gente, ó, de duas horas, você vai pegar uma escovinha, tá? Se você não tiver uma escovinha, pode ser um pano, então, e vai passar, ó, como eu vou mostrar agora pra vocês, ó, vai passando assim todo o carpete, porque, gente, ó, esse processo vai fazer o bicarbonato, ó, penetrar melhor aqui no tapete, no carpete, ó, então tem que passar, tá? Ó, depois de duas horas você faz isso, passa bem todo o tapete aí, e aí, gente, depois que vocês fizerem isso, aí pra tirar o excesso do bicarbonato, ou você dá uma batida, né, leva ela pra um quintal, dá uma batida pra tirar o excesso, ou se você tiver aí na sua casa, melhor ainda, você pode colocar, passar o aspirador, tá? Aí você aspira bem, e pronto, gente, ó, o tapete vai ficar maravilhoso, tá? Aquele tapete que você tem aí na sua sala, lindo, né, que você tá louca pra lavar, mas não pode lavar porque tá frio, é só fazer isso aqui, ó, lavagem a seca, tá? É uma maravilha! Dica boa, né, gente? Então, ó, comentem, inscrevam no meu canal, deem bastante like, um beijo pra todo mundo!